Bom, hoje de manhã eu cheguei, cheguei lá, 8 e 15 da manhã, a Camila me chamou, que é do suporte oficial Ela tava muito preocupada, meio nervosa, ela é bem engraçada porque ela sempre fazia isso porque ela tá lá atendendo todos os alunos, né, todos os dias Querida E ela me mostrou uma mensagem, depois a gente vai colocar aqui na tela o print dessa pessoa, a gente vai reservar o nome dela Pro respeito também, né E a gente recebeu talvez mais de 20 mensagens seguidas, assim, no WhatsApp Dele? Textões, textões, textões Dele mesmo Do novo aluno com a doctor Que ainda não é aluno, mas ele tá assistindo todas as pessoas A gente vai ligar pra ele Vamos ligar pra ele, com certeza E a palavra que mais me tocou, que tá escrito lá, chama odontologia sombria Odontologia sombria, olha que forte isso E ele conta, Marina, a história que você não costuma contar nos vídeos Que é da parte da agenda vazia Das dificuldades, da má gestão, de que não tem paciente mesmo E esse vídeo agora, de bastidores, é pra que você possa contar, pra que você possa ter essa oportunidade, talvez, não sei, talvez seja a única, né, a primeira dela Eu vou transformar a odontologia dele, eu vou ligar pra ele Ele, é porque ele precisa seguir uma sequência É só seguir uma sequência É que as pessoas não sabem por onde começar E não sabem os próximos passos É uma receita? É, 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 é uma receita É uma receita porque eu fiz, porque o fulano, o beltrano fez todos esses estudos de caso Que a gente mostra na semana que a Power Doctor fizeram Então você vai colocar a ordem na casa Você vai agregar o elemento de experiência de compra Você vai treinar a equipe Você vai entrar um pouco no marketing digital Vai fazer um escaneamento dos seus convênios Com a metodologia que a gente preconiza Vai se descredenciar de alguns E vai começar a mandar mailing pra sua própria carteira Mesmo que seja uma pequena carteira de pacientes Mas ela existe Você vai começar a se relacionar melhor com esses pacientes Vai ter um pouco mais de presença digital Você pode começar com pouco investimento Você pode começar do zero É totalmente possível Muitas vezes é até mais fácil começar do zero Do que você estar com uma estrutura viciada Antiga, cheia de colaboradores Que estão presos a velhos hábitos Então a gente vai transformar a odontologia desse colega Da odontologia sombria Eu vou me agarrar nele, vocês vão ver Vocês vão me acompanhar aqui no Power Doctor Vamos acompanhar esse estudo de caso Muito, muito, muito de perto Pra gente é um desafio É um desafio pessoal meu Pegar os piores casas Igual a gente quando é dentista Que é ortodontista Você quer fazer ortodontia heroica Aquela ortodontia difícil, sem extrair E isso eu fiz muitas vezes E me senti muito realizada como ortodontista E agora hoje O que me motiva Que me motiva, assim, que me emociona Que faz meu coração bater forte Que me desafia, né São esses casos Pegar esses consultórios Esses casos desses colegas E colocar a mão na massa com eles E transformar a odontologia sombria Pra uma odontologia abundante Acompanhe esse caso Que a gente vai fazer o estudo dele aí Nos próximos 3, 4 meses